Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Vamos lá, mano. Bangales aqui do Dudu. De Ling, mano. Jogando com o Hatsu. Não sei quem que é esse randolo aqui. Com o Luan. Também não sei quem que é esse cara aqui, não. E aí, Alex. Boa noite. Começou pelo Blue. Não sei se é para o Path da Lembach. Ali no bot, que é a Gold. Era quarteto, esse pá. O Bulba é o Akash? Ah, entendi. Akashizada. Já morreu. Gankarão. Nossa, quase que a Karina morre. É, ficou uma troca ruim, né? Ficou uma troca ruim, mano. O cara usa o jogo em japonês, mano. Pegou o level 4 ainda. Fez o Fred. O ruim de você começar pelo Blue é que você não vai ter ele na Turtle se você fizer. Você fica sem ele na Turtle, mano. Cara, uma coisa que eu descobri, né? E eu até vou fazer um tutorial de Ling atualizado por causa disso. Quando você comba com a Ult saindo da parede com a 2 você tem um delay na hora de pegar as espadas na Ult. Tá ligado? Por isso que você... Que o ideal é sempre antes de lutar você descer da parede com um auto-ataque. Não com a 2, tá? E quando você desce também não é o ideal você utilizar a 2 em seguida. Tá? Porque você não consegue já mirar na Ult de uma vez, ó. Tá ligado, ó. Tá vendo, ó. Tá em cooldown. O Dudu vai cair, ó. Tá vendo? Ainda tá em cooldown. Você não consegue já vir combando. Se você desce da parede com o auto-ataque e já Uta você vai ter a 2 em cooldown e você já vai combar rapidão. E aí, tá vendo? Aí o combo do Dudu foi full torto. Beleza que ele quis pegar a Edit tudo bem. Tá? Mas foi um combo meio que full torto ali. Os caras estavam desposicionados daí o Ling, mano faz a festa, né? A Edit tava miada a... A Melissa acompanhou, né? Então, beleza. Pegou duas kills boa aí, né? Duas kills aí. Beleza. Agora tá sem blue. Como eu disse, a Turtle nasce antes do do blue aqui. Aí além de... Tipo assim, a Karina tá farmando mal, né? Se ela já estivesse aqui ela consegue fazer essa turtle dependendo de quantos players aliados tem dela ali ela consegue fazer a turtle antes do Ling fazer o blue e ir pra turtle. Aí o Dudu ainda veio no lagarto antes. Ó, perde mó tempão, ó. Tá ligado? Por isso que eu prefiro começar pelo Red. De Ling. A Melissa vai e morre lá embaixo de novo. A Edit não sai de lá, né? Aí não adianta, né, Luan? Se tu... O Luan é o... É o Kufra? Eu acho que é. Não adianta nada. Se tu ADC morre tu vai se tartar nos caras. O Kufra perdeu vida à toa, velho. Perdeu energia à toa aqui também vindo pra essa parede. Dá pra vir pra essa direto. tá sem energia. Tá vendo? Ele começou com a 2, matou. Tá bom. Nem precisou voltar. Pegou o resto como um boss assim, não pegou o resto na Melissa. Na Melissa não. Na Ixia. E pegou o resto aqui na... Na Edit. Pegou outro resto na Karina. Tem sim, Léo. Exclamação, dicas. Tem o tutorial nessa playlist aí. Pegou um resto ali na Naninha também. Tem o Furo do Guerreiro muito cedo, muito bom. Aí, ó. Tá vendo? Ele usou a 2, ó. Ele não consegue começar com o Bano, ó. Caralho, Dudu, as espadas do seu Link é muito ruim, meu nobre. Na moral, velho. Pode entrar lá no modo prática e começar a treinar, filho. Pode entrar no modo prática e começar a treinar, mano. Muito lento, mano. Muito lento, velho. Ó. Você tem o feeling. Você tem a mentalidade do Link. Você pega resto. O Link é pra pegar resto. Você não tem que ser eu, não, não. Ah, tem um resto no mapa? Pega e sai. Esse é o feeling de um Jungle bom. Esse é o feeling de um assassino bom. Beleza? Agora, né? Ó. Pegar as 4 espadas, Dudu. Tem que treinar, mano. Treina pra pegar na espada direitinho ali que você consegue, velho. Ó. Ó, usou de novo a 2, ó. Caralho, muito low. Na moral. Ó, na moral. Se tu manjasses o Link, tu teria matado esses dois. Eu teria matado esses dois caras aqui. Modéstia à parte. Eu teria matado esses dois caras aqui, velho. Tu levou a Karina ainda, pô. Tu levou a Karina ainda. Tá tão fidado. Tu tá tão fidado que você ainda conseguiu levar a Karina. Mas tu jogou tudo torto. Jogou tudo torto aqui, velho. Errei a espada só que é fucking 50% do Link. Tipo, tu errou a espada que é só 50% do Link, velho. Eu também conspiracy. vai acontecer Undecer que esse é o que eu... eu acolho. Eu não sei o que eu fio. que eu tenho aqui e se cuidar Se eu passar por em 토� carrier Então você vai ter. Gente, eu não sei o que eu vou ficar feliz eu acolho sobre isso, até o fim Nossa, mano Essa Melissa é um desânimo Essa Melissa é um desgosto Caralho, ela indo pra cima E full desvantagem Tem três caras aqui, o Kufra A Melissa indo pra cima Nossa, muito bucha O Harith é outro A Karina tava na moita O Harith passou e ela foi nele Tá tudo bem O Harith trocando com a Karina Tá, nossa Cara, o Dudu tem 11 kills Acho que foi 10 de resto Tomou a xinxilada Aí novamente Deu sorte Tá afulfidado Tá afulfidado O bom do Link É que ele faz plays individuais Assim, 1v3 Tranquilo, mano Dependendo do herói lá A Nana xinxilou ele Legal ali Eu direto tomo Essa xinxila de Nana Direto tomo Essa xinxila de Nana Tá afulfidado Perfurador Tá com um bom stack Fora do guerreiro Raiz Aí não tem como morrer Não Aí nova Olha o time Porra Absurdo, né Os caras engajando Olha isso, cara Olha esse engage na Karina Dentro da torre Dentro da T3 Os caras, mano Aí beleza Deu tudo errado Foi fechado ali, né O dragão tomou o combo da Nana Eu creio eu Os caras foram fechados Aí morreu o Harith Morreu o dragão E esse kufra Ainda vai sair Por sorte Do segue no power farm Matou Naninha Caçou 11 kills E 500 de dano Juntando todas Por aí Acabou, né Agora é o ponto Agora é o late game Do Ling, né Que acabou o jogo, mano Simplesmente Tá muito fidado Ele vai matar qualquer um Aí o Edith ali Ele mata o Barats ali Se ele quiser Tranquilo 9k de farm, pô A Karina tá com metade do farm Os caras nem sabem O que estão fazendo, velho Mas dá pra perder esse jogo, hein Dá pra entregar ainda, mano Beleza Saiu da Karina Da Karina Boa A Melis Tartou o Lord Sem o Jungle, mano Caralho Que negação, mano Que negação, mano Que 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 esse Edith tá fazendo Meu Deus do céu Edith 1 barra 7 Marcarão Dudu no Grupo dos Ricos Caralho O Dudu Me lembra eu Há uns 6 meses atrás Jogando de Ling, mano Que jogava igualzinho O Dudu, velho Jogava igualzinho Quando ele aprendeu Quando ele aprendeu Usar Ultimate Ele vai ver que ele era ruim Ele vai ver Ele vai ver Que ele era ruim, mano Muito lento, velho Naquela época No Linger of Meta 6 meses é modo de dizer, pô Foi depois desse Buff Do Ling Aí Beleza Tomou o combo do Baratos Tem esse risco mesmo Que loucura, né, mano Vocês não conseguem finalizar A PT nem a pau, cara Tá faltando Tá faltando Freeze de lane Esperar os caras Já era pra essa partida Ter acabado, velho Boa Conseguiu sair E levar todos os T3 Dudu tá farmando A toa Não tem mais pra que Farmagem Tá full build Só se for trocar O perfurador aqui 14k de farm O farm tá excelente Recal pobre Do membro estrela Tá sem blue Tá sem blue, velho Start aí Do Tá querendo fazer a missão De matar 30 Numa partida só A Melissa morreu mais uma vez Ela já morreu 7 A X já morreu 11 Então tá tudo bem Pra fazer o head Não precisa, né Pra fazer o head Aqui Era só vir aqui Da FG Em dois mortos ali O barato se voltou agora Errou a espada É, agora não tem nem como Defender esse lord Não tem clear wave O suficiente não O lord vai dar GG, né Aparentemente Pela boca E pega o dinheiro Anônimo mandou Um real e cinquenta centavos Salve, vai Tim Mais suprimentos Do evento receptáculo Vai não, moleque Mano, é aquilo, né É o épico, né, mano 27 kills Tipo assim É isso Tá ligado Essa comp aqui Ela é boa contra o Ling O Ling é péssimo Contra Karina Ele é péssimo Contra Edith Ele é péssimo Contra Barats Tá ligado Não que não dê pra jogar Dá pra jogar Contra qualquer comp Ele é péssimo Contra a Nana Nossa Ele é péssimo Contra a Nana No épico Beleza Mas jogando desse jeito Aqui Sei lá Do honra pra cima No honra pra cima Vai ser muito difícil Muito difícil A honra que eu falo O honra atual Do glória pra cima Vai Do glória pra cima Vai ser bem difícil Entendeu Porque os caras lá Eles são muito afobados Eles entregavam muito Aqui à toa Que é Uma característica Do épico É uma característica Do épico Entregar muita kill 108k de dano Ficou disparado Aqui Porque o Dudu Aproveitou a mobilidade Do Ling Que é absurda Ele sai farmando Kill pelo mapa Como se não fosse nada Que é o mais legal Do Ling mesmo O mais legal do Ling É o fato dele Andar o mapa inteiro Ali em segundos Então é muito bom mesmo Mas É aquilo Ainda é o épico Acho que em elos mais altos Ali é bem É bem diferente Apesar que é aquilo Que eu falei Depois de 40 dias de season Isso daqui É a gameplay global Tá Isso aqui vai ser A gameplay até o Glória Até o Glória Até você pegar 50 estrelas Todo mundo vai jogar Que nem esses caras aqui No final de season E aí Esse nível de gameplay Leva até o Glória Tranquilo assim Mas tranquilinho Se o Ling passar Ele não passa Mas se o Ling passar Ele leva até o Glória De boa Ele leva até o Glória